Gostou? Hoje eu não tirei muito Vieram me falar que o senhor não gosta Que abaixa muito o cabelo Então deixei mais cheinho pra ficar mais bonito E deixei, eu fiz assim Eu não se esforcei de tirar Todos os brancos, só deixei o preto Só, tá? Então tá bem pretinho o seu cabelo E quanto foi? É, então A informação ali que nós subimos Esse mês Aí por causa do senhor, né Que o senhor tá famoso e tal pra ajudar a gente A gente tá cobrando cem reais agora Quanto? Cem reais É que aumentou, né? Aumentou, agora o salão tá vendo muita gente famosa Então não dá mais pra cobrar o preço que era antes, né? Você tem mais dinheiro aí? Eu não, quanto você tem aí? Então Quanto? Quarenta? Sai, tadinho Tem que pular os tal, o resto Vem, mas não posso sair Fala aí que não pode, mas não pode Mas não pode sair Não, graça, vai Dá uma graça Não brincando, é 20 É 20 reais Então Se não, daqui a pouco vai todo mundo brigar comigo aí Que eu fico mexendo com outros Né? Deus te abençoe